O Enem está chegando. Eu estarei lá. E você? O Enem com os habilitações. O que você quer ser? Eu quero ser. Com o Enem, nomas e oportunidades podem aparecer. Então não fique parado com o meu atitude. Meu sonho é. Através do Enem eu consegui. Somos alunos PAD e vamos fazer o Enem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.